Olá Caio, eu sou a Jardila, eu sou o Marque, desculpa, esse aqui é o Davi que está envergonhado e estávamos entrando em contato com o Edivan e ele sugeriu para a gente fazer esse vídeo para falar um pouco da importância do Davi em VTV e o seu trabalho como um servo de Deus tem nos ajudado, nós estamos falando aqui dos fundos da nossa casa, moramos a duas horas de Chicago e vamos lá, morávamos no Brasil, me casei com os meus filhos, vim para cá e foi muito difícil a adaptação em igrejas e não fui muito bem aceita, preconceito, racismo e de fato também falsa doutrina, falsos ensinamentos, nada a ver com Cristo, tivemos muito problemas com esse líder, ele se dizia pastor, uma pessoa que desde o início me deixou muito desconfiada e enfim, eu me vi muito sozinha, sem líder, sem ninguém, sem nada e triste e eu fui procurar na internet então pessoas que falassem sobre o evangelho, assisti pregações e nisso eu comecei a ler um livro, o fator Melchizedek, você deve conhecer e você era a única pessoa que falava sobre isso e daí as coisas não iam caminhando muito bem entre o nosso casamento devido a esse líder maluco que se dizia pastor, trocava de, mais ou menos ele trocou de telefone sete vezes, é uma pessoa muito estranha, se diz ex-bissexual, abriu uma igreja, enfim, não fala nada da graça e eu nunca concordei e no início tivemos muitos conflitos devido a isso e enfim, então o meu socorro foi tentar achar na internet alguma coisa porque eu não me sentia à vontade, não me sentia feliz de estar em um ambiente que doía meu coração, que eu ficava, se tinha ódio de estar lá naquele lugar com aquelas pessoas e era um conflito muito grande e voltando, vendo sobre você, lendo o site, estudando mais, entendendo mais sobre a graça, ficou mais fácil de eu suportar todo esse desafio mundo de adaptação, nova cultura e mais essa perseguição e porque esse louco de fato quando eu comecei a questioná-lo ele começou a dizer que eu era uma pessoa escura, que meus olhos eram negros, de fato são, mas que eu tinha o diabo, todo o que não concorda com eles é essa coisa, mas enfim e aí através do site de estudando eu consegui passar a assistir as pregações, graças a Deus meu esposo também começou a acompanhar também, ele implicava comigo por eu sempre estar lendo, lendo, ouvindo pregações suas, mas estamos aqui há três anos e graças ao Senhor, graças ao trabalho que você tem sério com a obra de Deus, com o trabalho da graça e falando do caminho da graça, da graça de Deus, falando de fato quem é Jesus, isso abriu os olhos do meu marido, me ajudou a suportar o casamento, porque qualquer informação, qualquer dificuldade que eu tinha, eu corria lá no site e eu acho, eu acompanho ainda sempre que eu posso o caminho da graça, papo de graça e eu fico, gente é tão simples, as pessoas só escrevem uma palavrinha chave, vai lá no site, pesquisa e pronto tem a resposta, eu entendo de fato o que que você quer dizer ou às vezes você não tem paciência e é isso, graças a Deus passamos uma dificuldade enorme, mas conseguimos superar, nesse momento a gente começou o estudo na nossa casa, eu, os meus filhos e meu marido, nós temos aqui, agora talvez um casal comece a caminhar conosco e é isso, eu falo muito, ele não fala muito, né? Não. Eu só tô, eu não... Ok, dá tchau. É porque eu tô com vergonha. Tchau, Caio. Obrigado. Muito obrigada e é isso, tamo junto. Amo muito vocês. Um abraço. Beijo, Braulio. Tchau. É a Jardila, o Mark, a Agatha e o Davi próximos a Chicago. Que prazer conhecer vocês. Ontem nós mostramos esse vídeo, nós tivemos problemas técnicos e eu fiz questão de repeti-lo hoje para dizer como vocês são bonitos e simpáticos e a Jardila é um charme de comunicação, coisa boa. E olha, contem conosco, com o Edivan, com todos os mentores do caminho, para aprenderem a patrocinar, no melhor espírito, reuniões singelas do Evangelho, na casa de vocês. Muito obrigado por terem feito essa viagem até nós, por estarem crescendo e continuando a crescer. Esse livro, você mencionou, o Fator Melquisedeque, é do Don Richardson, é um livro sobre missiologia e ele diz que Deus plantou em cada cultura da terra uma porta, um ponto de contato entre a cultura e o Evangelho. E ele chama isso de Fator Melquisedeque. Mas ainda assim é preciso que alguém vá até o lugar e ensina o Fator Melquisedeque, porque aquela é a porta de entrada. Ainda é um approach muito na base do sem informação não há salvação. E, de fato, a ordem de Melquisedeque é uma coisa muito mais profunda. Quando vocês conseguirem, Jardila, façam o meu curso Reconexões na Mentoria Espiritual do Caio Fábio Exclusivo. Tá bom? E vocês todos, amigos, mandem os seus vídeos como a Jardila, o Marque, a Ágata e o Davi fizeram. E vai ser minha grande, grande alegria.